Olha, minha santinha. Brincadeira. Severino, seu imprestável, vá ao mercado pra mim, toma aqui. Ô, chefinha, a senhora não tá irritada com essa bagunça toda no seu prédio, não é? Bagunça? Irritada? Por que? Por que eu iria me preocupar com isso, Severino? Andar logo? Eu sou o copadíssimo. Sim, senhora. Sim, senhora. Já vi que tem caroço nesse angu, hein? O que será que eu dou o meu cálcio está escondendo? Vem aí, um mistério extraordinariamente coismento! É a nova temporada de TPA, estreia dia 14, 7 da noite! Avança como um trem, não gosta de ninguém Criança ou neném, ela nunca faz o bem Não tem namoradão, perturba a vizinhança Sua esperança é viver um novelão A bruxa fala, 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 a bruxa é maior, mala, mala Pra se livrar desse baú Detetives do Prédio Azul